Olá meus amigos GT Online e estamos de volta hoje com um vídeo que vocês sempre me pedem. Os vídeos prós e contras, pontos positivos e pontos negativos dos smartphones que eu testo. Costumo falar nas lives, mas vou atendê-los e fazer um vídeozinho esperto sobre como foi minha experiência de uso. De uma forma bem objetiva, uma forma bem equilibrada. Cinco pontos positivos, cinco pontos negativos do Redmi Note 9. Agora, vem comigo! E o primeiro ponto positivo que eu vou elencar aqui para vocês, que me chama a atenção no Redmi Note 9 pessoal, é o seu tamanho. 6.53 polegadas, não está fácil achar smartphones compactos. E já vamos para o segundo ponto positivo, 6.53 polegadas com bateria de 5.000 mAh, 5.020 né? Uma boa bateria. Então temos aí um produto que é não muito pesado, terceiro ponto positivo, 199 gramas, com uma boa bateria, 5.000 mAh e compacto. Eu achei bem bacana aqui esse sensor de câmera frontal aqui no cantinho, um notezinho em buraco, 6.53 polegadas, bateria de 5.000 mAh e o peso só de 199 gramas. Isso é difícil de encontrar. Três aspectos positivos, já de primeira para vocês. E o quarto aspecto positivo que eu gostaria de falar para vocês, que me surpreendeu no Redmi Note 9, é o processador Helio G85. Isso mesmo, o MediaTek que surpreendeu, pessoal. Eu, como vocês, tinha preconceito com esses tipos de processadores chineses. Todos os MediaTek. Eu testei lá o X20, X25, comia uma bateria darada, desligava o celular do nada, mas olha que a MediaTek nos testes foi muito bem aqui no canal GT Online. O teste de bateria foi o melhor, porque aguentou mais tempo o Redmi Note 9 com a tela ligada, em comparação com o Realme 6 Pro, com o Redmi Note 9 Pro. Eu gostei, foi mais de 9 horas de tela ligada. E também, o teste de desempenho com jogos, ele foi bem, rodou os jogos numa boa. Então, outro positivo aí para o processador Helio G85, que cumpriu com a sua missão, principalmente levando em conta a minha expectativa. E o quinto aspecto positivo do Redmi Note 9, que eu gostaria de falar para vocês, na verdade é um combo, na verdade é o custo-benefício desse produto. Na versão topada, ele tem 128 GB de memória interna, 4 GB de RAM e no Brasil se encontra por R$ 1.600. Você vai achar pouquíssimos produtos com essas características nesse valor. Você pode pegar, por exemplo, o One Hyper, que faz tempo que foi lançado, da Motorola, está por R$ 1.700, R$ 1.800. Tem o Note 9S, também o Note 9 Pro, são mais caros. Realme 6 Pro, mais caro. Realme 6i, mais caro. Então, aqui no Brasil, principalmente, você não vai ter concorrência com esse tipo de configuração. 128 GB de memória interna, 4 GB de RAM. E ainda você pode falar de outras questões, que ele tem o infravermelho, ele tem também o slot de cartão completão, você pode pôr dois chips de operadora mais um cartão microSD. É um bom custo-benefício. Vamos para, agora, os aspectos negativos do Redmi Note 9. E agora vamos falar dos aspectos negativos, das características que poderiam ser melhores no Redmi Note 9, na minha opinião. Primeiro aspecto, ele só grava em resolução máxima de Full HD 30 frames por segundo, pessoal. Essa é uma característica, né? Ela é delimitada pelo seu processador NiveaTec. Não que ele não ache que você vai gravar em 60 frames por segundo, né? Ou em 4K direto. Mas poderia gravar em 4K, né? Muitos outros produtos, desse mesmo valor, gravam em 4K. Se isso não é um problema para você, então você pode pensar em ter um Redmi Note 9. Se é um problema para você, pense duas vezes. O segundo aspecto que eu gostaria que fosse melhor no Redmi Note 9, de acordo com nossos testes, são os resultados das suas câmeras com o aplicativo nativo. Fiz fotos, fiz vídeos, não são câmeras ruins. Tem vídeo também aqui no canal, conteste, vou deixar aqui no card, se consiga, para vocês acessarem. Mas, olha, ele tem o mesmo conjunto, basicamente o mesmo conjunto de sensores do Redmi Note 9S, né? Mas eu acho que não se saiu tão bem. Aí é uma questão, uma avaliação que vocês podem fazer, tá? O Redmi Note 9S, ele vem com processador um pouquinho melhor, mas não tem NFC, é um pouco mais caro, é uma questão aí que depende do gosto do freguês. Em relação às câmeras, eram para ser iguais, mas eu acho que teve um desempenho um pouco inferior ao do Note 9S, por isso, o segundo aspecto negativo, resultado de gravação e fotos do Redmi Note 9. O terceiro aspecto negativo do Redmi Note 9, que eu vou falar para vocês, nem é tão negativo assim, dependendo do usuário também, mas ele não roda os jogos no máximo, né? Então, o Helio G85 saiu bem nos jogos, mas também a gente teve que jogar ali no médio, né? Então, cai um pouco ali na taxa de frame. Para mim, não é um problema, mas muita gente não gosta, quer jogar no máximo. Então, não tivemos travamentos no nosso teste, mas também não conseguimos jogar no máximo. Nesse valor, não dava para esperar muito, mas é um aspecto que, de repente, se ele tivesse outro processador, como o do Redmi Note 8 Pro, né? Também esquenta mais, que é o G90T, ele poderia ter saído melhor, então, rodou bem os jogos, mas não jogou, no máximo, o terceiro aspecto negativo. E o quarto aspecto negativo, que eu vou citar para vocês aqui, é a sua tela. Não que seja uma tela ruim, é o mesmo IPS, utilizado até no Realme 6 Pro e no Note 9 Pro, mas eu gostaria que fosse uma tela AMOLED. A gente tem vários aparelhos mais baratos com tela AMOLED, né? Isso é um gosto meu. A gente tem o Mi Digi X, por exemplo, da Juliana, né? Que custa cerca de mil reais aí. Hoje, não sei qual é a adaptação, né? Fora do Brasil, vem com tela AMOLED. Ele tem uma tela IPS, que não é ruim, mas poderia ser melhor. Então, a tela dele seria o nosso quarto aspecto negativo do Redmi Note 9. E o quinto aspecto negativo, pessoal, que eu gostaria de falar para vocês sobre o Redmi Note 9. Olha aqui, ele vem com entrada P2, bacana, né? Você pode utilizar fone de ouvido com fio, mas não vem na caixa. Eu não entendo porque os produtos chineses, em sua maioria, não todos, não possuem fone de ouvido, é uma economia besta, rapaz. Você tem que ficar contando fone de ouvido. Ah, meu Deus, esse seria o quinto aspecto que pode até fazer com que eu compre um produto ou outro. Por exemplo, o One Hyper da Motorola, não é um fone de ouvido, né? Enfim, são questões para vocês pensarem. Provavelmente, há outros aspectos positivos, outros aspectos negativos, que eu deixei de comentar aqui. E aguardo vocês nos comentários. Coloquem aí a opinião de vocês. Quais são os aspectos positivos? Quais são os aspectos negativos do Redmi Note 9? E vamos, dessa forma, trocar experiência e aprender juntos mais sobre tecnologia e smartphone. Pessoal, vou pedir encaricidade para você deixar o like, se inscrever aí no canal, não custa nada. Tem rifa do M31 da Samsung aí na descrição. Deixa o like, se inscreva, por enquanto é de graça, hein? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí